Também acompanhando com a gente aqui o Bill Aqui ele vai assim, nós vamos acompanhar aqui 17 O Bill, ele Assinando a súmula aqui É pra ir pro jogo Bill, aí cara Tudo que o jogador gosta, quer né Ir pro jogo né Ir pro jogo né cara Uma chance boa né Tem aí mais 45 minutos pra mostrar talento É justamente né, a gente fica esperando né A gente que tá de fora ali fica apreensivo Querendo a oportunidade de entrar no Guild O pessoal vai precisar agora mais 45 Vou dar meu máximo aí, vou dar meu melhor Pra a gente ver se ele consegue achar o gol aí Boa sorte, bom jogo aí, Bill Vira a bela que vai né Agora entrar no lugar do Alessio, como já adiantou O Jota Ferreira, aqui o Alessio pela direita É um cara mais de meio de campo Ele que joga mais no setor de meio Vamos ver qual vai ser Se ele vai ocupar com a direita Ou se ele vai jogar mais pelo meio E o Eltinho Talvez ocupe mais esse lado de cá Vamos aguardar pra ver Com a bola rolando Como que vai ser aí a participação Do Bill